Bom gente, voltamos agora na nossa discussão. Eita, que agora o negócio vai pegar fogo. Pichação, manifestação, artística, vandalismo, eu acho horrível. Horrível. É, eu não vou radicalizar, não. Horrível, aquelas em que você acha que colocou uma mensagem e você não botou nada misturado com coisa nenhuma, a não ser para a sua própria trilha. Não, o primeiro é que não tem nem uma mensagem, gente. Antes, as pessoas escreviam frases poéticas, né? E a gente até vê isso ainda, mas muito pouco, é um monte de rabisco. E olha, eu falei aqui que eu não ia radicalizar, mas eu fico pensando, a gente trouxe algumas imagens e o Carlos Daniel vai inserir aí para a gente, olha, tem um aqui que o cara pichou no muro branco da propriedade privada. Pinta de novo. Vocês estão vendo aí? Pinta de novo. Rapaz, a pessoa que o dono da casa... Desafiando o dono da casa. ...que vê uma coisa dessa, fica indignado demais, cara. É verdade. Pinta de novo! Tem que tomar cuidado para não dar esses exemplos, assim, sabe? E não estereotipar. Eu acho assim, eu tenho uma postura muito aberta em relação a esse tipo de arte. Eu estou vendo. Tipo uma manifestação, na verdade. Está defendendo. Não, ele está defendendo. Está defendendo, vai lá, defenda. Porque eu acho que é uma necessidade de expressão. Lógico, existem, acontecem excessos algumas vezes, mas a gente tem que tomar cuidado para não expor esses excessos e trazer como se fosse padrão. Felipe, quando eu vou na tua casa pichar o muro da tua casa ou de qualquer pessoa, não tem que ter... Isso é excesso. Isso é excesso. A pessoa está lá... Eu não discordo disso. Está invadindo a tua propriedade privada. Eu não discordo disso. Mas a partir do momento em que eu só toco nessa questão dessa pichação, desse ponto privado, eu estou deixando de lado uma história de ocupação de espaço que às vezes ela não é física. ela está ali em forma de símbolo. Essa galera que não é nem acostumada, ela não é orientada, ela não é suportada nesses espaços, ela se manifesta de alguma forma para estar ocupando ali. Felipe, isso é crime, Felipe. Não estou falando de propriedade privada. É propriedade pública também. O público é pior. O Henrique trouxe uma foto para a gente. Você vai ver também bem que o Daniel vai fazer o insert. Praça Pedro II. mundo, essas muretas que vocês estão vendo aí, rabiscadas, riscadas, essas muretas, elas são tombadas. A praça é tombada. Você sabe, você aí que fichou. Tenho certeza que você sabe que aí não era um lugar para você fazer isso. representa um monumento histórico importante da nossa cidade. Pô, até o mundo. Você não pode fazer isso. Você não pode. Você não pode. Então, tem a ver... É muito delicado você se conversar isso de... Eu sei, entendo, entendo. Vai lá falar, Felipe, que é delicado para quem tem a propriedade depredada. Fala lá para quem tem a... Para você ver o que é que você vai receber como resposta. É muito complicado. E não vem me dizer que a cidade só tem espaços que não podem ser pichados. Tem espaços que podem ser pichados, sim. Até porque, até bem pouco tempo, existia aí um programa da prefeitura, né? Que fazia um chamamento. É importante. Inclusive o muro da nossa TV. É importante dizer que tem uma diferença, tem uma diferença entre pichação e grafite. Grafite. São coisas diferentes, né? O que eu talvez possa entender no seu argumento é que são manifestações realmente que de alguma forma são efetuadas por falta de espaço, por uma condição socioeconômica, entendeu? Estou aliviando um pouco para você. Mas ainda assim a gente não pode deixar de levar em consideração que é crime. E aí eu vou trazer para a mesa uma sinuca de bico que vocês não sairão, que é o seguinte, a gente trouxe outra imagem que o Daniel vai compartilhar com todos vocês agora, que é uma pichação que em algumas partes da cidade ela aconteceu. Ela parou, não aconteceu mais, mas eu acho que desde a primeira vez que eu vi, eu quis trazer essa pichação para essa discussão. A pichação é preto, pobre e picho. Naturalmente, pelo que ele escreveu, a pessoa é uma manifestação de chateação, de revolta com alguma coisa. Preto, pobre e picho. Se o preto, o negro que está lá pichando, for pego e for preso, ele acrescenta um outro pé, porque só são pês, preto, pobre e picho. E preso. Se ele for pego, ele vai ser preso. Então, quer dizer, a situação do negro no Brasil é uma situação muito difícil, historicamente muito difícil, cheio de opressão, cheio de coisas que não contribuíram para o bom andamento da sua posição social, um cara desse é preso, ele passa de, vamos lá, vamos fazer uma situação hipotética, ele passa, sei lá, um ano, dois anos preso. Ele é lá na prisão. Você sabe que não tem separação, crime mais violento, crime... Tudo junto e jurado. Pode mudar completamente a vida dele lá dentro da prisão. Fora que ele perdeu um ano, dois anos sem estudar e várias outras coisas que dão dignidade à pessoa. Olha o problema que isso causa. Então, a própria manifestação em si, eu acho ela fraca. Até que ponto se pode trabalhar essa questão para tentar minimizar esses impactos da poluição visual, porque termina causando também uma poluição visual para a cidade, para o entorno desses espaços. Será que é em consequência juvenil? Eu acho que, na verdade, não quero ser mal interpretado pelo que eu falei, mas não estou dizendo que o picho é uma coisa correta, mas eu acredito que o picho é um grito de socorro. Ele é uma manifestação de um grupo, de uma comunidade que não tem acesso a algum tipo de serviço, que não tem acesso a algum tipo de espaço, que ela existe, que ela quer estar ali presente e que o problema é mais profundo. Não é só a questão de que eu tive acesso a um spray e vou fazer aquilo por pura maldade. Eu acho que o problema tem que ser analisado por que está sendo feito aquilo. Não é só que o garoto é marginal porque ele fez aquilo ali, vai ser preso e pronto, vai se tornar mais um elemento ruim na sociedade. Felipe, não é a questão de a gente chamar a pessoa que faz isso de marginal, pura e simplesmente. Mas é a questão da gente ter consciência de que é um crime, a cidade realmente fica visualmente poluída, feia. E é uma manifestação que pode custar caro, Felipe. A pessoa pode ser presa e mudar radicalmente a vida dela. Mas aí eu te pergunto, às vezes, o que essa pessoa tem a perder? Que tipo de coisa ela tem que a única forma de ela se mostrar viva e presente é aquele bicho? Embora pode parecer pouco para você, mas para ela é muito. É isso que eu estou querendo te dizer. Na questão da comparativa, mas a pessoa que não tem o que perder e se submete a isso, ela é pior ainda, Felipe, porque ela vai aumentar esse nível de carência para as próximas gerações dela, porque certamente ela vai ter filho. E se ela acha que ela não tem a perder... E aí que entra... Eu acho que aí que entra... São gerações dessa pessoa que podem sofrer consequências disso, cara. O que é que eu acho? Se você gosta de pintar, se você gosta de rabiscar, tem folha e tem papel, amor, risca no papel. Tem cursos aí gratuitos oferecidos na cidade. Eu não entendo vocês, não. Vocês são muito radicais, viu? Um vai para o outro lado completamente diferente. Eu acho horroroso. Eu estou querendo saber da Ângela como é que a pessoa que gosta de fazer manifestação na parede vai se contentar em fazer risquinho e folha de papel. Risca! Começa a riscar! Eu dou outra sugestão. Pega a parede do quarto e risca todinha, meu amigo. Taca grafim da parede do quarto. Eu estou com radicais. A verdade é que eu estou com radicais aqui, viu? Novamente desse instrumento aqui, amigos, que está a palma da mão que te dá o mundo e que te dá uma plataforma chamada WhatsApp. Vou até ver quem está falando comigo aqui no WhatsApp. E aí, quem nunca, quem nunca teve a curiosidade de dar uma olhadinha no WhatsApp a toda hora, a todo minuto. Gente, e quando o WhatsApp te proporciona um negócio chamado grupo de WhatsApp? Agora o negócio vai pegar. É aquela história, né? Deus inventou o WhatsApp e o Satanás foi e inventou o grupo. Do grupo, é. Olha, a respeito do grupo, a Ângela, Felipe, eu, 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 talvez o grupo fosse, um grupo de WhatsApp fosse, e muitas vezes o é, muito útil. Com certeza. Mas o que acontece é que o grupo de WhatsApp, seja para que fim for, ele dificilmente, primeiro, não causa confusão e, segundo, que é o principal, ele termina se definindo exatamente por aquilo que ele deveria servir. E ele não é. Se transforma em uma coisa completamente diferente. Não, não sabe o que é o que eu acho. Eu não entendi você dizer que não causa confusão. Não, causa confusão, pelo contrário. Causa confusão, muita confusão. Mas eu acho que está sendo um curso natural. Quer queira, quer não. O WhatsApp, acho que a galera aí lembra, é uma ferramenta muito nova, muito recente. O grupo de WhatsApp, com certeza, também surgiu nessa mesma época. E as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com isso. A gente vê hoje, existem menos confusões, mas não quero dizer que as confusões são menos sérias. A gente vê que tem até processo judicial em cima de grupo de WhatsApp. Diminuiu pouco, Felipe. Diminuiu? Não, diminuiu bastante. Não, bastante. Eu acho que a galera está mais... Pelo menos, com quem eu convivo, eu percebo que a galera está mais educada. Então você está em poucos grupos, viu? Então você está em cima. É verdade, é verdade. E a pergunta é, por que você está em poucos grupos? Por que será? Eu acho que, às vezes, o pessoal desperdiço é muita mensagem. Olha aí, viu? É, eu vou ler bem aqui... Para falar a mesma coisa. Vou ler bem aqui para o pessoal de casa. A mensagem que ele, que criou o grupo do WhatsApp do nosso programa, colocou aqui, que terminou motivando a gente a trazer esse tema à toa. Foi semana passada que ele fez, ele criou isso. Na hora que foi criado o grupo. Na hora que foi criado. A primeira mensagem do grupo diz o seguinte. Abre aspas, Felipe Guedes. Galera, eu sei que grupo de WhatsApp é cansativo. Mas, infelizmente, é a maneira mais eficaz de comunicação. Então, vamos combinar tudo por aqui mesmo. Não tem saída não, meu amigo. O cara é sensatíssimo. O cara já começou o grupo dizendo assim, vai dar errado. Mas vamos lá para o grupo. Olha só a contradição disso. A pessoa se junta num grupo de filme de terror. Eu gosto muito do gênero. E são pessoas do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. Eu estava lá e a primeira parte do filme It, a coisa, um filme famoso, baseado no livro do Stephen King. Pois é. E eu falei, gente, o filme é ruim. O filme é péssimo. Uma comédia. Não é para ninguém ficar com medo. Depois ficaram com raiva de mim, porque tinha muitos fãs do Stephen King lá. E me colocaram, me excluíram. Primeiro, porque tinha uma coisa que eu sentia muito. Porque o meu código 86, Piauí, Nordeste, né? Eu sentia uma certa rejeição. E no dia que eu participava pouco, né? Exatamente porque eu via que as pessoas eram muito radicais. Mas eu falei, olha, gente, acabei de... A gente ficava... Via o filme e dava a impressão. Acabei de sair do cinema, vi ele. O filme é horroroso. Ri mais do que sentir medo. E as pessoas, assim, me excluíram no grupo. Porque eu falei o que eu senti, o que eu pensava. Você ficou chateado por ser isso? Cara, olha, eu me senti vítima de preconceito. Sabe? Não gosto de fazer mimimi. É a primeira vez que eu estou contando isso, inclusive. Besteira. Mas me chateei porque eu me senti, assim... Pô, quer dizer que a gente está aqui num grupo para discutir esses assuntos. E vocês me expulsam do grupo porque eu falei sobre o assunto e falei minha opinião. E isso já passa por uma outra discussão. Porque muitas vezes as pessoas também, elas estão inseridas em algum grupo de WhatsApp. E temem sair daquele grupo. Ah, ei. Isso é pior. Por ser mal interpretado. É verdade. Por ser rejeitado. Por ser motivo de roda de conversa em mesa de bar. Se for grupo de família, é pela família inteira. Mas quem nunca participou de um grupo e aí uma pessoa sai... E você perde até amizade com isso, né? Com certeza. Você perde até amizade se você sai do grupo. Se perde. E pior ainda se você justifica a sua saída. Vale até mentir. Desculpa a defesa da mentira, mas vale até mentir. Gente, ó. Meu celular... Tô trocando de número. Participo de muitos grupos. Já não sei se muita informação. Tá cheio de... Tá cheio de... De mensagens. Tá... É, mas o que você... A memória tá... Entendeu? Então vou sair. É melhor. Vale até mentir. Gente, é muito complicado. Lidar com um grupo de WhatsApp é muito complicado. Se você tá num grupo... E a pessoa não fala... Gente, é porque essa pessoa não gosta do grupo. Ela só é espectadora das conversas. Não é não gostar do grupo. É. Não gosta de grupo. De grupo. É verdade. Mas eu confesso. E aí cabe uma outra orientação. Fala no privado com essa pessoa. É. Poxa, posso te tirar? Na boa, tô vendo que você não tem nenhuma participação. Meus amigos, pra você que tá do outro lado. É essa é a mensagem que a gente quer deixar pra você. Acabou, cara. Aprenda a usar esse negocinho chamado WhatsApp. Ele é muito bom. Ele é muito útil. Ele resolve muita coisa. Não é só pra tá criando grupo aí aleatoriamente. Pra tá postando coisa boa ou coisa ruim. Ou informação construtiva ou destrutiva. É uma plataforma que você tem que aprender a lidar com ela. E a gente espera ter colaborado de alguma forma. Pra esse entendimento com você aí que tá do outro lado. A gente tá aqui já na reta final desse programa. E antes do programa acabar, a gente quer deixar a dica de livro? Vamos lá, rapidinho? É, claro, claro, claro. Eu quero deixar a minha dica de livro pra você. Aqui, ó. Essa mulher aqui, tá? Michelle Obama. Esse livro conta a história. É uma autobiografia. Narrativa toda em primeira pessoa. Ela fala um pouquinho da vida dela. Das pretensões que ela construiu ao longo da vida. Até chegar onde ela tá hoje. Pós-primeira-dama dos Estados Unidos. Vai muito a pena ler. Porque esse livro, na minha opinião, só vem a dar mais veracidade ao ditado que diz que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu não trouxe nada não. Esse aqui eu já falei. Aliás, ó, tá bom. Esse livro aqui, A Imprensa e o Caos na Ortografia. É legal. Ele tem algumas coisas que já estão superadas aqui por causa da mudança ortográfica. Mas tem muito toque legal desse autor, Marcos de Castro, sobre o uso da nossa língua na nossa profissão. Gente, quem disse que sinuca de bico não é também educativo? Não tá aqui só pra criar confusão, nem pra embaralhar seu pensamento. Não, a gente tá aqui pra colaborar pra construção de um pensamento crítico seu. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça, a gente tem um encontro logo, logo mais novos temas. Novas sinucas de bico? Novas sinucas de bico. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.